Eu sou o Augusto Tonza e hoje começa mais uma análise de pitch. Oi Augusto, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo seu tempo, né? Eu sei que você deve estar bem atarefada agora com o final do ano, mas eu realmente aprecio muito você ter tirado um pouquinho do seu tempo para conversar comigo sobre Sonder. Sonder é uma plataforma onde a gente está criando uma comunidade de viajantes onde eles podem postar as suas experiências favoritas e utilizar as experiências de viajantes dentro do seu network para formar um itinerário. Então, nós utilizamos a comunidade de viajantes para que eles se ajudem e possam compartilhar ratings de lugares que eles foram, os preços. Se eles forem blogueiros de viagem, eles também podem compartilhar posts sobre as viagens deles. Então, o nosso objetivo é criar uma comunidade onde os viajantes tenham em uma plataforma todas as funcionalidades que eles precisam antes, durante e após a viagem. Então, o intuito é fazer com que a criação de itinerários seja fácil. Então, utilizando o Wisdom of the Crowds, eles possam criar um itinerário dentro da plataforma, assim como conectar com outros viajantes que estão indo para o mesmo destino durante as mesmas datas. Então, desde o começo, eu como uma viajante, eu via esse problema de não ter uma plataforma onde eu possa compartilhar as minhas viagens, em termos de uma rede social em que eu posso me beneficiar das experiências de outros viajantes, tem muitas redes sociais, mas que não necessariamente têm o foco em viagem e planejar uma viagem em si é um processo arduoso. E eu gostaria de fazer com que todo esse processo seja um processo fluido e dentro de uma comunidade. Em termos do problema em si, o travel industry é uma das vertentes que tem crescendo muito ultimamente. Ano passado, atingiu 8 trilhões de dólares. O nosso nicho, que é Millennial Travelers, que seriam pessoas entre 15 e 30 anos de idade, é um nicho de 380 bilhões de dólares anualmente. E o Serial Millennial Travelers, então são milênios entre 15 e 30 anos, que viajam mais de 3 vezes ao ano, só isso é um segmento de 150 bilhões de dólares por ano. E são essas pessoas que a gente está tentando atender com esse produto. E a gente quer criar uma plataforma intuitiva e fácil com que eles possam dividir e compartilhar as experiências. E a solução foi o Sonder, e a gente, para tentar se diferenciar de outras plataformas, a gente está utilizando Behavior Economics e Gamification, em termos de possibilizar que todos os viajantes possam ver num mapa onde eles foram, de onde até onde eles foram, o trajeto, por exemplo, São Paulo, Barcelona, assim como a quantidade de cidades que eles já viram, países e porcentagem do mundo já visto, assim como os quilômetros, quantos quilômetros eles já viajaram, sendo carro, avião, barco, bicicleta, ônibus. Então, a gente não só está criando uma maneira em que a gente facilite a criação de novos itinerários, mas também uma maneira de criar um travel journal. Então, quanto mais você viaja e posta no aplicativo, mais partes do mundo você já viu. E, num próximo estágio, a gente estaria criando uma automatização de vídeos também, para que eles possam compartilhar com os amigos os highlights da viagem. Então, com esse modelo que beneficia aqueles que se engajam com a plataforma, a gente criou três benefícios que são core para o nosso produto. Um, ele é social. Por ser uma social media, a gente cria uma comunidade de viajantes, e, assim, a gente espera ter um network effect e trazer um real value proposition para todos aqueles que desejam utilizar a plataforma. Dois, simples, porque a gente criou uma plataforma que encompassse todas as necessidades dos viajantes. E, três, ela é smart porque a gente utiliza não só behavior economics e gamification para engajar os usuários, mas também a gente usa artificial intelligence e machine learning para que a gente ajude os usuários a descobrir novos lugares para serem explorados e novos amigos para fazer durante a viagem. Em termos de competição, tem vários aplicativos e até nesse segmento de social media platform para viajantes, mas eu acredito que muitas delas não têm sido um hit, assim como Instagram, Facebook foram, porque eles não criam um value proposition que é grande bastante para as pessoas que já usam TripAdvisor, Yelp, Instagram, Facebook, para migrarem para essas novas plataformas. E é isso, e é aí que a gente está tentando focar em ser um produto user-centric. Então, a gente, desde o começo, fizemos várias entrevistas extensivas com viajantes, com mock-ups da plataforma, com beta testing, até o momento em que a gente está agora, que é o minimum viable product que está disponível na Apple Store. Em termos de marketing and leverage points, o aplicativo é gratuito, sempre vai ser gratuito para usuários, e agora a gente está tentando engajar e começar a utilizar social media para engajar com potential users, assim como criar partnerships com micro-influencers, que já utilizam Instagram ou Facebook para compartilhar as viagens, assim como key partnerships com travel businesses, que seriam uma parte muito importante do nosso monetization prospect. O nosso monetization process tem duas vertentes, que seriam influencer marketing and business subscription. Toda a plataforma revolve em volta dos usuários, dos viajantes, então, por mais que seja uma plataforma onde businesses possam advertise na plataforma, eles só podem fazer por meio de influencers, ou seja, viajantes que têm alto engajamento com a plataforma e têm vários seguidores e várias interações na plataforma, e a gente providencia uma plataforma em que a gente faça um match entre os influencers e travel businesses, que querem fazer uma campanha de promoção com influencers, e a gente tira 10% com a plataforma em cada transação, assim como um business subscription, que seria 5 dólares por mês para os influencers e 50 dólares por mês para as empresas para ter acesso a essa plataforma de matching. Junto a essa plataforma, eles também teriam acesso a uma plataforma de analytics, então eles poderiam ver como os posts deles estariam, qual seria a performance de cada post dentro da plataforma, competidores e muito mais. E é isso. Joia! Vamos começar do começo. Pode manter a projeção de tela? Eu vou fazendo comentário sobre elas. Então, este símbolo é A ou O? É Sonder com O? É Sonder com O. Sonder. Tá. Ele não fica claro se é A ou O, essa estrela. Só uma visão, pensar nisso. De repente escrever de novo embaixo, em algum lugar, só para reforçar que é com O, para ficar claro, de repente seria uma ideia. Mas eu entendi o conceito da plataforma. Vamos falar um pouquinho do problema. Vai para o próximo slide. Qual que é o problema que você está resolvendo? Então, você se define. Aqui na parte do problema, você traz a contextualização do tamanho do mercado. e você fala que o planejamento é complicado e que não há nenhuma plataforma social dedicada para os milênios, certo? Isso. Como que eu acho, aqui é como sugestão, tá? Para explicar melhor o seu negócio, como que você poderia fazer. Porque eu, como investidor, eu preciso ter claramente a visão de qual que é o problema que você está tratando. E qual que é a melhor forma que existe para falar desse problema? É contando a história. Qual que é a história do seu viajante? E você já passou por isso. Você, pelo que eu percebi da apresentação, você já foi um millennial travel na veia. Estou enganado ou não? Sim, na verdade, isso começou com um problema meu. Nas minhas viagens, eu sempre, quando você está em hostel, você fala com muitas pessoas e você comenta. E toda vez que eu falava com alguém, eles tinham o mesmo problema. E daí que nasceu a ideia desse startup. Exatamente. Conta esse problema. Quando você for falar do problema, fala exatamente isso que você falou. Eu vivi isso na pele. Então, a ideia surgiu justamente pela minha vivência. E conversando com outros viajantes durante a minha jornada. E qual que é o problema? Conta um pouquinho. O que vocês conversavam? Qual que era o problema que vocês sentiam na pele? O problema é... Planejar uma viagem é muito complicado. Em média, as pessoas usam, no mínimo, 18 sites diferentes para começar a ter uma ideia de onde ir, o que fazer. E... E de onde você tirou os 18 sites? Tem alguma pesquisa? Isso foi de outra pesquisa, de uma outra startup, na verdade, que estava fazendo um aplicativo parecido para transformar itinerários em Excel em um aplicativo. Ah, tá. Legal, aí você estava falando que um dos problemas é que você precisa fazer pesquisa em 18 sites diferentes. Mas... Os viajantes, no final das contas, as pessoas que eles mais trust são as pessoas no network deles. Certo. Só que aí tem um problema. Porque a maioria das pessoas que viajam muito não gostam de compartilhar as experiências de viagem nas social medias. No Instagram, no Facebook, porque elas acham que eles estão spamming os amigos, né, que ainda estão, por exemplo, em São Paulo, trabalhando, enquanto eles estão passando um mês fazendo backpacking na Europa, e eles não acham que é apropriado. Então, eles acabam não compartilhando as experiências. Em consequência, as outras pessoas não podem profit das experiências de outros viajantes. E outras, se você viajou bastante, se você não possa, que você está em um lugar novo, por vez, você acaba também perdendo o contato com amigos que você fez em outras viagens, que também podem estar viajando no mesmo local. Então, o que eu vi muito é pessoas reaching out para grupos específicos. Por exemplo, dentro do Facebook, por exemplo, Girls Love to Travel, que tem dois milhões de pessoas dentro do grupo que fazem só isso. É um grupo especializado para as mulheres viajantes postarem sobre as viagens e conseguirem sugestões de pessoas dentro do grupo, assim como perguntarem, ah, eu estou hoje em Milão, tem alguém em Milão? E isso é uma plataforma que eu utilizei ao mesmo, por vezes, quando eu estava viajando sozinha, por exemplo, para Hong Kong, falando, eu quero ir na Universidade de Hong Kong, eu não quero ir sozinha, tem alguém que está em Hong Kong agora e que gostaria de ir junto comigo? E várias vezes eu utilizei essas plataformas secundárias com esse intuito de criar itinerários e buscar uma comunidade de viajantes com quem eu possa compartilhar as experiências e fazer novos amigos. Só que todo esse processo é muito desgastante. Todo esse processo, você tem que buscar várias plataformas diferentes e que no final poderia criar uma comunidade muito mais forte se todas essas plataformas fossem integradas em uma plataforma com o intuito de servir os viajantes, os Millennial Travelers, que são aqueles viajantes que não só viajam, mas gostam de compartilhar as experiências que eles tiveram durante as viagens. Legal. Então, vamos fazer um wrap-up da história que você contou. Primeiro grande problema é que tem que pesquisar em 18 sites diferentes. 18 ou 28, você falou? 18. 18. Então, quando os Millennial vão viajar, eles procuram em 18 sites diferentes. Depois que eles já estão no local, às vezes eles geralmente vão sozinhos e eles querem companhia. Só que é difícil achar companhia. Às vezes no rosto nem todo mundo vai para o mesmo lugar e tal, e eles querem encontrar alguém que possa fazer aquele passeio com ele. E hoje eles precisam usar sites de Facebook, e tal. Então, não tem uma plataforma em que as pessoas no local também já estejam conectadas. Esse é um outro problema. O que mais que eu esqueci? Ah, compartilhar as viagens. Então, muitas vezes as pessoas querem compartilhar nas redes sociais, principalmente os Millennials, talvez outras pessoas mais velhas não. E não tem onde, tem que postar no Facebook, mas fica de uma forma... Por que que não no Facebook? Porque eles já compartilham hoje no Face e no Insta, né? Então, muitas pessoas, na verdade, não compartilham, eu incluído, no Facebook ou no Instagram, a maioria das viagens, porque eles têm esse meio de causar o que muitas pessoas chamam de travel span. Quando você viaja, você está super entusiasmado e você quer postar todas as fotos da sua viagem, porque você foi em vários lugares diferentes, e só que postar 50 fotos uma em seguida da outra faz com que as outras pessoas se sintam incomodadas. Certo. Vou dizer no mínimo. Então, muitos viajantes buscam uma plataforma com que eles possam compartilhar essas experiências e que elas não sejam vistas como... Ai, que saco! Essa pessoa está compartilhando a décima foto em um templo na Tailândia. Mas que esse compartilhamento seja, na verdade, celebrado e que ajude outras pessoas a descobrir novos lugares e a criar essas inspirações e utilizá-las no seu próprio itinerário. Tá. Tem mais algum problema que a gente resolve com esse aplicativo? Uma coisa que muitas pessoas gostam e muitas pessoas fizeram download de aplicativos só com essa função é fazer o tracking de... Assim como o Travel Scratch Map ficou muito famoso alguns anos atrás. É um aplicativo em que você... Em que ele conta quantas cidades você já viajou, quantos países e a porcentagem do mundo que você já viu. E um outro aplicativo também que é muito famoso é um que conta quantos quilômetros você já viajou e a cada milestone você, por exemplo, ganha um badge. Por exemplo, você viajou tantos quilômetros que é a mesma distância entre a Terra e a Lua, por exemplo. Ah, tá. E esses aplicativos já existem hoje? Já existem. Mas eles só fazem isso, eles são focados nisso. Eles não têm outras funcionalidades. Isso. Esse de track, a viagem, eles também... Dá pra você ver num mapa de onde até onde você foi, o que o Sonder também faz. Mas eles também têm uma versão de augmented reality que você vê... Que eles projetam um mundo na câmera. Então, você pode ativar a câmera dentro do aplicativo e onde quer que você aponte, você tem o mapa com todas as viagens que você já fez. E como você aponta, nesse caso, você aponta para um lugar que você está? Ou... É mais como um augmented reality, assim como você pode ter uma cadeira, uma imagem de uma cadeira e a câmera, você tem a câmera e a imagem do mapa com os trajetos que você já fez. Mas para onde você aponta o celular para aparecer o mapa? Em qualquer lugar. Ah, em qualquer lugar. É como se fosse tirar uma foto normal, mas você tira uma foto com o mapa mundo aparecendo. Ah, tá. Com as viagens. Aí é uma funcionalidade lá que você só precisa acioná-la e aí você aponta o celular, ele já vai surgir o mundo e o... E as viagens que você faz o mundo e aí localiza naquele lugar as viagens que você fez, é isso? É, aparece um mapa, um mapa 3D, né? Aham. Do mundo. Não um mapa. O globo. O globo. O mundo com todos os trajetos. Por exemplo, São Paulo, Barcelona, aparece meio que uma linha. Ah, tá. E é o trajeto que você já fez com o aplicativo ou é um trajeto específico? Você tem que colocar as informações da sua viagem. Ah, entendi. Então, você tem que colocar o número do voo e tudo mais. Aham. Entendi. Então, uma vez que os problemas já estão dados, agora vamos para a solução. O que eu quero identificar e conversar com você agora é como que cada um desses problemas ele é resolvido dentro do aplicativo. Este slide que a gente está, de solução, que tem o celular aqui do lado, ele está mostrando o aplicativo, certo? Algumas telas? Isso. E esse é um MVP que já está rodando mesmo. Na verdade, este é o bem básico. É o mock-up. O Minimum Viable Product tem mais funcionalidades que o que você está vendo aqui. porque desde o Minimum Viable Product tem sido um projeto bem user-centric. Então, cada estágio, eu passei os últimos quatro meses literalmente sentando em cada hostel e falando com viajantes e testando com eles e vendo os pain points o que eles usam o que eles gostariam de ter num travel app. Então, desde o Minimum Viable Product desde o mock-up a gente fez 14 beta tests até o Minimum Viable Product. Legal. O único problema é que o Minimum Viable Product não tinha nenhum problema com o beta testing dentro do flight test da Apple, mas quando foi deployed a gente estava com um problema no sign-in e que agora a gente resolveu. Então, a próxima versão se Deus quiser não vai ter esse problema e essa versão já vai estar saindo segunda que vem. Ah, tá. E é só a Apple por enquanto? Só a Apple. Só a iOS. Então, a gente pensou em termos de realmente criar uma solução que deliver real value para os viajantes. Então, a gente quer narrow down esse problema muito bem e trazer tantos benefícios que seja um benefício óbvio que faça com que essas pessoas migrem de outras plataformas para nós. Não necessariamente brigando com Facebook e Instagram, mas reduzindo a fricção para que eles utilizem a plataforma. Então, em termos de solução para os problemas que eu tinha comentado, é uma social media. Então, você pode conectar com todos os seus amigos que gostam de viajar e para mim o sentido de viajar não é definido necessariamente da distância, mas sim desse desejo de explorar algo novo. Então, você pode, por exemplo, se você mora em São Paulo, você ainda pode viajar e explorar vários restaurantes e vários parques naturais, o que seja dentro de São Paulo sem sair de um lugar muito longe. E nesse aplicativo, quando você posta, você pode colocar o link para o seu blog, assim como o Instagram, você pode melhorar a foto. a gente tem, se não me engano, quatro ou cinco máscaras para foto, assim como alguns tools para você editar a foto. Você pode adicionar estrelas e o preço. Então, como você avaliaria essa experiência em termos de quanto você gostou, em termos de quantas estrelas, de zero, de nenhum a cinco estrelas e preço de nenhum a cinco marcas de dólar. Assim que você posta, você, essa experiência é salva no no seu perfil e quando você navega pela pela pelo aplicativo, você pode salvar experiências de outras pessoas que você gosta que você gostaria de fazer e todas as experiências são agrupadas por cidade e você pode criar itinerários simplesmente selecionando quais experiências você gostaria de utilizar no itinerário dentro daquelas que você já salvou e colocar as datas da viagem, você pode colocar um nome uma foto o meio de transporte e de onde até onde você está indo e a gente automaticamente cria um itinerário para você e esses de onde até onde é como a gente sabe quantos quilômetros você viajou então a gente calcula o número total de quilômetros viajados toda vez que você posta é é é é uma experiência é a gente usa localização para te dar um um visual que da onde você foi então no seu perfil você tem o seu próprio mapa com pins em cada lugar que você já viajou e a gente calcula quantas cidades países e a porcentagem do mundo que você já viu e esses pins eles são incluídos no mapa em qual granularidade ele pega até o estabelecimento que você foi ou você pode dar se você quiser eu posso até te mostrar é não só só para só para saber não que vai para uma granularidade você pode ver ter essa visão no mapa e você pode aumentar até o quanto você quiser essencialmente como o Google Maps ah tá é porque a gente usa geolocalização por exemplo você pode você fez integração com o mapa do Google no app é o mapa da Apple da Apple tá isso e você tem planos para fazer para o Android sim só que eu o que eu quero agora é chegar num estágio é do iOS em que realmente a gente tenha chegado numa fase de desenvolvimento que a gente realmente atingiu os problemas os pain points dos users e que a gente realmente tem acertado nos problemas para resolver e como resolver então acredito que agora a gente não tem muitos usuários por causa do problema do login então só as pessoas que utilizaram o beta testing antes conseguiram acesso e mas eu espero que ano que vem já no começo do ano que vem eu já tenha data o bastante para ter mais certeza de que a gente está resolvendo um problema chave para viajantes para seguir em frente e desenvolver no Android o que não é muito difícil porque o aplicativo foi criado em Reactive Native que é a mesma linguagem de programação utilizada por Facebook e outras plataformas e que você não precisa mudar muito o coding entre plataformas então para criar replicar essa plataforma em Android em Windows não demoraria muito legal e você tem a previsão de quanto tempo demoraria eu acho que demoraria menos de um mês e isso seria uma previsão pessimista porque eu não tenho um background técnico mas do que eu aprendi do pouco que eu aprendi é que Reactive Native é uma língua literalmente para simplificar esse processo para fazer o coding para iOS é só Swift e Cocoa e para Android é só língua específica esse Reactive Native foi criado para criar um bridge para que você não precise criar três códigos diferentes para três modos de operações diferentes que seria iOS Android Android e Windows e aí vamos fazer